E agora o doutor Alex Saurim, urologista, vai falar um pouquinho mais sobre cálculo renal e pedra na vesícula. Bom dia, doutor Alex! Olá, Maíta, bom dia! Mais uma vez eu agradeço o convite para participar do programa do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Bom, a diferença entre pedra na vesícula e pedra no rim. A pedra no rim, ela se forma a partir da precipitação de algumas substâncias no rim. Por exemplo, o oxalato, o fosfato, o cálcio, o ácido úrico, são substâncias que quando a pessoa ingere pouca água, eles precipitam no rim e acabam formando cristais e posteriormente uma pequena pedrinha ou um cálculo renal. Já a pedra na vesícula biliar ou cálculo biliar é formada a partir do colesterol. O fígado, ele produz a bile, que é uma substância que vai fazer a dissolução, ele vai dissolver esse colesterol. Quando o fígado não produz a bile em quantidade suficiente para fazer dissolver esse colesterol, ocorre a formação desse cálculo biliar. Existe uma outra situação que também leva a formação do cálculo na vesícula biliar, que é aquela chamada vesícula preguiçosa. A vesícula não espelha a bile e essa bile fica acumulada no interior da vesícula e acaba precipitando e formando esse cálculo de colesterol. Quando o cálculo é muito grande, ele entope a passagem da bile para o intestino e acaba ocorrendo a cólica biliar, que é muito parecido com o sintoma da cólica renal. A diferença é que na cólica renal, a pedra que está dentro do rim impede a passagem da urina e ocorre a dor. E na vesícula, o cálculo que está dentro da vesícula biliar impede a passagem da bilis ou esse cálculozinho migra para o intestino e ocasionando a dor. As duas dores são muito parecidas quando ocorrem do lado direito. Por isso, às vezes, as pessoas podem confundir. Embora sejam totalmente diferentes, por serem órgãos diferentes, mas as duas pedras ocasionam cólica e, na maioria das vezes, o paciente sente muita dor e precisa ser medicado em um serviço de urgência. Tanto a cólica, a pedra renal, quanto a pedra na vesícula tem tratamento. A pedra no rim, existem vários tratamentos que podem ser feitos. Atualmente, os melhores tratamentos são feitos através de cirurgias a lasers, para a explosão do cálculo. E a pedra na vesícula biliar é feita através de uma cirurgia com a retirada da vesícula biliar. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só enviar o programa. Muito obrigado pela participação. Obrigada pela participação, doutora Alex.